Tá piscando? Se tiver piscando, tá gravando, beleza? Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, se você que não me conhece, muitíssimo prazer Meu nome é Tom, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo chique? Eita lasqueira! E bacanizado, olha aqui Quem tem quatro celulares é eu, um é da firma, um é do sei o que, o outro é do coisa, um é pra editar Um, se juntar tudo não dá um, mas sei lá, quem tem é eu Olha aí Aquela curva que eu falei pra vocês a noite, que era bem fechada Vou fazer ela aqui agora Ó Tamo levando a carga da floresta inteira Ó a curvinha que eu falei, essa é a primeira Porque tem a curvona lá em cima Ó o capial Bom! Aqui a gente vai até uma altura ali, que aí o trator leva a gente lá pra cima Que aí a gente, aqui a gente não força os caminhões na firma Pode ser o caminhão fogo, lá em cima a gente engata no trator Não forçamos, vocês viram no último vídeo, entendeu? Que ele sobe lá, pode ser que ele sobe Mas pode ser que ele patina, então não... Rapaziada, não trabalha com dúvida, entendeu? Por isso que a gente engata o trator sempre Nós não forçamos nada Ordem do capa 10 e do capa 11 Vamos aqui devagarote Botando marcha pra subir Deixa eu ver Ah, aqui Ó menino, já vou me engatar aqui Aquele dia eu subi Até lá em cima Eu vou mostrar pra vocês Hoje nós tá aqui embaixo Eu vou mostrar onde eu subi aquele dia de noite Beleza Vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês a quantidade de carga E aí lindão Beleza Daí ó Hoje a carga veio fechadinha Geralmente é dois lá, dois aqui, dois aqui ó Só pra vocês terem uma ideia aí ó Tem quase A carga da floresta inteira Show de bola Os caras tracona aí Apertando tudo A bolinha do mal Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Aí ó As catracas Se apertam Sozinha Chique Top demais Chegando ali no final Ó lá, já subimos aqui Vamos acabar de subir tudo Cargona hoje Vamos embora Vamos embora Que agora quem Vai botar pra subir É nóis Hoje tá carcado nos pesos Rapaziada Quem tem peso é ele A bolinha A bolinha Hoje Olha ó Isso aqui é aquele dia à noite Eu subi tudo Aqui era onde tava o caminhão De leite Quem vem a Soprana é ela hein Uma poeirana subindo No retrô Consegue já enxergar ali A outra subida E ali é a subida Seguida de curva Geralmente a gente Vem até aqui ó Só que aí Aquele dia Na é Botema Pra subir aqui Tudo Estamos quase na altura Dos topos das árvores lá Pra você ter a ideia Já ó E Segue subindo aqui Os pneuzão Zero bala Agora Quem agarra É eles No chão Aí ó Vai vendo E aí Miranha Cabo tá esticado Ou não Miranha De olho ali Cuidando pra nós E vamos subir Não Ainda é subida Tudo é subida Moulona bruta Menina E bora Molinha Ó Ó Aquele dia Lembra né No vídeo da noite Nós vai ter que subir Lá ainda E é tudo subida E vamos subindo Já estamos no topo das árvores Lá de baixo Devagarinho Primeiro estágio Primeira simples Controle de tração Desligado 5 por hora Lá de baixo É Tratorzão Quem vem Soprando é ele Não sei se vocês conseguem ver Lá em cima do retrovisor Do trator Ó lá A curvona Lá E pedra Menina Pedra E curva E serra Menina Agora pesou Ó Ó E saca Lepau Clauz Brasil Aí Aí A sopra Hein bicho Aê Bulona Vé Aí é Bruto Menina É bruto 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 Aquele dia Aquele dia Eu parei Aqui ó Pra engatar O cabo Porque naquela curva Ali ó É uma curva Muito fechada E na subida Queria ter gravado Isso aqui De dia Pra vocês Que é pra vocês Entender a bocada Mas nós Tava ficando bom Nós já passou Aqui umas 10 Veio Nessa estrada Uma hora Nós Nós Queemos bom Nela Ó A curva Só pra vocês Entenderem O tratorzinho Vai ter que abrir É aqui que tem que abrir Quer ver? Ó Aê Meu garoto Abre tudo Olha lá a curva Viu a curvona ali E o ônibus Tá vindo atrás Com os manequins Dentro E vamos embora Se botando Olha lá O outro muro Vai ou vai parar aqui? Vai querer que eu suba Isso sozinho? Vamos, vamos Vamos todo mundo Já estamos Engatados mesmo Subi mais Outro morrinho Agora já é Uma hora da tarde Estamos indo para Curitibanos Lá Do lado do Paraná Lá 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 perto de Curitiba Pra lá Pertinho de Aquele rumo lá Né Rapazinha Rapazinha Essa é a segunda Essa é a segunda E última curva Mais difícil Mais complicado Porque é uma curva Muito fechada É tipo Quase um L Se fosse uma L S E Agora a gente Engatemos aí De novo Que eu vou mostrar Pra vocês O procedimento Tá vendo Uma curva Muito fechada E aqui Pro caminhão patinar Dá uma olhada Na curva Curvona Isso que eu chamo De curva Rapaziada Tamo chegando Aqui no cliente Né Deixar aqui O vidro Tá vendo A neblina Isso aí É frio Tá vendo Essa fumaça Aí Essa poeira Na frente Isso aí É frio Agora Tá vazando Nove graus Saímos ali Eram as duas Hora Duas Três horas Era umas três da tarde Viagem de Dez Onze horas Agora é Duas da manhã Tamo chegando Aqui em Curitibano Santa Catarina Carregadão Essa carga Vem Carcado Menino Mulona aí Subindo aí A Dezenove Por hora Pensa no peso Que dá Tá bom Todos Bom Nós subimos Assim ó Devagarinho Devagarinho Vamos chegar ali Agora Fazer o descarregamento E voltar Pra buscar Mais uma Positivo Já tá Batendo Soninho O negócio É descarregar Dormir um pouco E amanhã Cedo Tá botando De novo Agora tá Marcando 8 graus Tá vendo 8 graus A neblina A neblina Já tá Subindo Aqui ó O bom da Moriçoquinha Aqui que ela tem Ar quente Né Então dá pra Dar uma Uma aquecida Bacana Aqui dentro Mas ainda vai ter Que descer Do caminhão Ali Já coloca Duas calças Duas camisetas Luva Que o friozão Ele não Perdoa É Legendas por TIAGO ANDERSON